Pois é, Marcela Franco, fisioterapeuta, atuante, fera em pós-operatório de cirurgia, mas também em pós-covid, nesta, pós-covid na fisioterapia, porque, por exemplo, eu vou perguntar a ela. Minha mãe recém-chegada aí da covid, né, passou por uma batalha complicada e dificílima. E o processo agora é um processo dela ganhar músculo, segundo a médica, porque ela perdeu muita força, óbvio, e voltar com a respiração normal. É isso que Marcela Franco, fisioterapeuta, vai falar pra gente agora. Tem muita gente, ela saiu do ar, mas deve estar me ouvindo. Saiu do ar, mas deve estar me ouvindo, né, Marcela? Pois é, bom dia, pessoal. Marcela... É que eu não tô te vendo mais, peraí. Veja, aconteceu alguma coisa aí. Algum menino puxou o fio. Voltei. Pois é, vamos lá. Bom dia de novo. Bom dia, me fale sobre fisioterapia, vamos lá, fica à vontade. Então, em relação ao pós-covid, né, o que a gente chama de pós-covid, a gente vai justamente dar condição a esse pulmão de voltar, entre aspas, ao normal, o mais breve possível, e o ganho de massa muscular, né, porque você tem uma perda grande no paciente que fica acamado, no paciente que tem restrição de se movimentar por uma questão de não conseguir realmente. Então, o paciente anda a pequenas distâncias, parece que andou três quilômetros. Então, eu digo que é um ciclo, né? O paciente não anda porque não consegue respirar e perde músculo porque não consegue andar. Então, a gente, a fisioterapia atua justamente nesse restabelecimento, tanto pulmonar como muscular prioritariamente. Mas quando ele chega até você, Marcela, que é fisioterapeuta, como é que ele responde, o que é que ele mais reclama? Principalmente do cansaço, das dores no corpo e da dor torácica, né? Assim, uma dor no peito, parece que dói. Eles dizem assim, quando eu inspiro, parece que incomoda muito o peito e tal. Então, a gente vai fazer também um trabalho de alongamento grande. Óbvio que cada caso é um caso, né? Tem um paciente que foi acometido e não teve muita repercussão no momento da infecção e tem paciente que ficou acamado, que precisou ser entubado e tudo tem que estar avaliando também qual é a situação de cada paciente. Agora, a recuperação, ela é lenta, né? Porque, na maioria das vezes, o paciente pós-COVID, ele fica agitado porque é complicado, não é, minha querida Marcela? Você, como fisioterapeuta, sabe porque você está assim. Aí, o ar não vem, o ar vem depois. Ah, o ar não vem agora. Aí, respira. É complicado a volta, não é? Você já percebeu isso? É. Na verdade, é aquela questão, né? O pulmão, ele demora um tempo maior. Porque a gente tem uma lesão, por exemplo, de pele, em algumas semanas a gente tem aquele tecido restabelecido. No caso de um pulmão, ele leva algumas semanas a mais. Então, a sensação que o paciente tem, eu imagino que seja extremamente desconfortável, porque é como se você quisesse respirar e o pulmão não enchesse de ar, você tivesse um peso no peito o tempo inteiro. Então, assim, é extremamente desconfortável. O paciente reclama muito dessa questão, né? De fazer pequenas atividades domésticas, como lavar um prato, andar na própria casa e o paciente não consegue andar. Inclusive, assim, tem sessões de fisioterapia que, assim, eu levo em torno de 15 minutos, porque o paciente fadiga rapidamente, ele não consegue dar continuidade à sessão. Ok, agora, muita gente querendo fazer perguntas aqui. Quem quiser fazer perguntas no 3505-5000, correto? 3505-5000, correto? Pode fazer perguntas a Marcela Franco, fisioterapeuta. Estamos falando sobre pós-COVID. Agora, existe idade para a chegada aí na clínica para pós-COVID, minha querida Marcela Franco? Idade, como assim? É paciente idoso? Idoso, jovem? Quem procura mais? Ah, agora, meu amigo, é todo mundo. No primeiro momento eram mais os idosos, né? Depois começou a ser, hoje em dia, a gente tem paciente de 30, a gente tem paciente de 20, a gente tem paciente de 70. Então, assim, está bem diverso o público. Agora, obviamente, aquele paciente que tinha uma vida mais saudável, então ele recupera muito mais rápido do que o indivíduo sedentário independente da idade, né? Eu estou com uma paciente de em torno de 65 anos e que rapidamente ela recuperou. Diferente de um de 39, que era sedentário, sobrepeso, que eu estou, assim, tendo um trabalho bem difícil com ele no que diz respeito à recuperação. Camille Martinho tem perguntas aqui para a Marcela Franco, que é o fisioterapeuta atuante em pós-operatório de cirurgia. Acho que eu vou entrar com ela também nessa conversa, porque tem muita gente aproveitando para fazer cirurgia, tirar ali, tirar cá, botar ali, tirar ali, e depois cai nas mãos aí da Marcela Franco. Mas fala aí, Camille. Muito bom dia, Marcela. Nossos ouvintes já estão aqui participando, inclusive Estela, que mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ela diz aqui, bom dia. Doutora Marcela, minha mãe tem Alzheimer e até antes da pandemia fazia musculação na academia. Veio a pandemia, ela parou de fazer atividade física. E, confinada, a doença evoluiu. Gostaria que ela voltasse a fazer alguma atividade e pensei em fisioterapia. O que você acha? É necessário fazer uma avaliação? Ela tem 87 anos. Olha, se ela não teve nenhuma lesão maior após essa data, você pode dar início à fisioterapia, sim. De repente, uma fisioterapia em um lugar mais seguro, de repente, um profissional indo até a sua residência por se tratar de um paciente mais idoso. Mas pode e deve, sim. Um paciente sedentário é problema, assim, nível 1 milhão. Porque, assim, sedentarizam para todas as faixas, sobretudo para os idosos. Ainda mais com uma patologia dessa, neurológica, tem, sim, que fazer uma atividade, seja lá qual for. Um pilates, uma fisioterapia, uma hidro. Ao que ela se adaptar melhor. E as circunstâncias também do distanciamento, toda essa questão da Covid. O sedentarismo é uma terra fértil, assim, né? Isso que eu ia perguntar para ela. Isso que eu ia perguntar para ela. Hoje é bem interessante. Eu fiz uma live ontem com um cardiologista. A gente estava conversando sobre isso. Dizer que, na era digital, uma pessoa ser sedentária, ela realmente tem que querer muito ser sedentária, né? Porque, na era digital, no YouTube, você larga lá o que for de treino, de qualquer natureza, e você tem ali milhões de opções. Então, não tem filho, não tem idade, não tem dinheiro, né? Ah, não faço porque eu não tenho dinheiro, não faço porque eu tenho um filho pequeno. Então, assim, tem treinos de 20 minutos. Tem funcionais de 20 minutos que você pode fazer ali. Então, assim, hoje em dia, o paciente não querer fazer algo é, assim, uma opção de vida mesmo. Porque hoje você tem muitas possibilidades, né? Diferente do que há, sei lá, 20, 30 anos atrás. Agora, Marcela, para aquele paciente como, por exemplo, minha senhora mãe, 78 anos de idade, obesa, tomou a primeira vacina, vai tomar a segunda, tem medo de sair para a clínica, não é? O que é que você recomenda para ela? Pós-COVID, pós-COVID. Nesse caso, o paciente que tem medo de sair, está mais restrito, o ideal é que vá um profissional até ele, né? Ou então, pelo WhatsApp mesmo, a gente faz alguns atendimentos pelo WhatsApp, a gente vai orientando o paciente, onde a gente vai dando as coordenadas e o paciente vai repetindo. A depender da idade tem que ter um acompanhante, né? Porque tem movimentos que o paciente desequilibra e tal. Então, o ideal é que tenha uma pessoa dando esse suporte. Se for um paciente, no caso, igual a sua mãe, que ela é ativa, não teria problema. Só ela e o profissional, acho que teria, assim, uma resposta bem bacana. Vamos lá, Camille, perguntas aí? Marcela, na verdade, assim, com a pandemia, a telamedicina ganhou muito espaço, né? Principalmente para aquelas pessoas que, por exemplo, vinham do interior para uma cidade... Que não tem unidades de saúde muito equipadas e aí iam para alguma outra cidade, seja no interior ou na capital, para fazer uma consulta e não tinham condições de voltar. Então, meio que faziam acompanhamento pela telemedicina. E aí, foi uma medida muito importante durante a pandemia. Está sendo, né? E eu queria saber na área da fisioterapia. É possível utilizar essa ferramenta para a fisioterapia? Para manter algum tipo de acompanhamento ou fazer alguma consulta? Veja bem, Camille, na pandemia, a gente precisou se reinventar, né? Junto com todas as outras áreas. E, sem dúvida, a fisioterapia foi junto aí nessa leva dessa era digital, né? Então, assim, eu, por exemplo, fiz alguns, muitos atendimentos logo quando fechou a clínica, né? Porque, assim, a gente podia abrir a parte de saúde, mas, inicialmente, naquela confusão que, ah, o vírus, todo mundo infectado, fecha a escola, fecha isso, todo mundo fechou tudo. E, nesse momento, existiam pacientes que precisavam, realmente, de um suporte. E nós, da fisioterapia, sim, nós adotamos. E, assim, com muito sucesso, eu tenho pacientes que permaneceram nessa linha do acompanhamento digital e que, até hoje, eu faço porque é mais cômodo, porque preferem, porque estão com medo, porque não tem quem leve, enfim. São diversos os motivos, né? Porque tem criança, a criança não está na escola, então, não tem com quem deixar. Então, é como eu disse na questão anterior, a era digital veio aí para facilitar a vida de todo mundo. A gente tinha ela ao nosso dispor, mas não era muito utilizada. Então, a pandemia veio para a gente se reinventar mesmo, para a gente olhar a imagem de uma outra forma. Então, é, sim, muito válido. Agora, Marcela Franco, fisioterapeuta, e para aquelas pessoas recém-operadas de cirurgias plásticas, né? Lipo, pessoas que fizeram cirurgia, cai também na sua mão. Como é que é o trabalho? É, aí, digital não dá, né? Aí tem que ser pessoalmente mesmo, mas porque se o paciente se submete a uma cirurgia estética e letiva, significa que ele está bem de saúde, que ele não está com tanto medo assim, né? No que diz respeito a uma cirurgia que não tem tanta urgência. Mas, sim, o paciente vem para mim, a gente prioritariamente faz a parte de drenagem linfática, que é o carro-chefe, no meu ponto de vista, no ponto de vista de redução de edema. A gente utiliza outras ferramentas, como quinesiotape, como tração, como alguns exercícios de alongamento. Então, sim, nesse caso, o paciente tem que ser presencial, e é um trabalho bem interessante, que eu, particularmente, sou apaixonada. É a minha paixão, minha cachaça, como dizem. Então, é gratificante você ver um paciente todo coitadinho, com a coluna encurvada, mesmo que seja para um fim estético, mas ele está absurdamente lesionado, absurdamente... Com o corpo todo cheio de edema, cheio de mancha roxa. Então, assim, você vê a reabilitação desse paciente, é bem gostoso. A cirurgia plástica que eu falo, tem uma diferença para você também, como fisioterapeuta, para lipo ou para cirurgia plástica como um todo, aquela da barriga? Você se refere à abdominoplastia, né? Isso, essa aí. Em todos os casos, é importante, assim, é essencial a fisioterapia pós, né? De modo que, se você não faz uma fisioterapia adequada, uma reabilitação pós-plástica adequada, você pode botar a perder sua cirurgia, né? Com fibrose, com edema persistente, com manchas por todo lado. Então, assim, em vez de ficar uma cirurgia estética, ele fica uma inestética, que é o que a gente chama, né? Quando o objetivo não foi atingido. Mas, assim, o paciente que faz com um bom profissional a cirurgia e depois procura uma fisioterapia adequada, só alegria. Não vai ter problema nenhum, vai ser bom o resultado, vai ser esperado e vai dar tudo certo. Marcela Yolanda pergunta aqui, Bom dia, tive Covid com poucos sintomas, tem uma semana. Faço atividade física em academia, parei durante o período, mas não estou sentindo mais nada. Quanto tempo posso retornar à minha malhação? Tenho que fazer exame cardiológico antes? É, o ideal é que esse paciente procure um acompanhamento médico para que ele dê um relatório até para a unidade que vai fazer, vai receber esse aluno, né? Uma academia, por exemplo, para dizer que esse paciente está apto a retorno nas atividades. A gente vê muitos casos, Camille, de paciente que não teve uma lesão muito, digamos assim, aflorada durante a infecção e que depois você tem uma situação bem caótica no que diz respeito à recuperação, né? O paciente acha que está tudo bem. Caiu o áudio dela? Caiu o áudio dela? Mas na verdade... Alô? Voltei. Voltou, voltou. Tem alguém ligando aqui persistentemente, aí está caindo o vídeo. Complete, complete, Marcela. Onde eu parei? Volte tudo de novo. Volte tudo de novo. Então, o ideal é que esse aluno busque uma atividade, um médico especialista, para poder estar liberando ele para fazer a atividade. Porque, às vezes, esse paciente teve uma infecção razoável, moderada, abaixa, e depois, no pós, você vai ter uma questão difícil para se tratar. Então, obviamente, o ideal é que o paciente vá até o médico, não precisa fazer exame de imagem, nada disso não, mas é só para ter um acompanhamento, para ocorrer uma liberação formal de que você está apta a realizar as atividades. Quem faz essa liberação, é bom lembrar que é o médico, tá, gente? Não é o fisioterapeuta. Pronto, maravilha. Agora, a pergunta é de Ana Valéria. Bom dia. Sobre exercícios físicos, existe um período mínimo de duração de uma caminhada ágil visando apenas manutenção da saúde de uma mulher de 50 anos, que é sedentária? Tipo, mínimo de uma hora por dia ou 45 minutos? Olha, essa questão de tempo, ela é muito variável, né? Não existe uma receita de bolo onde o que serve para mim serve para você, serve para a Zé, não é bem assim que funciona. Então, assim, a gente diz que o ideal de uma caminhada, por exemplo, é que você consiga conversar, que você consiga estar um pouco mais ofegante, né? Você não fala com facilidade, mas você consegue falar. Então, essa é a intensidade ideal para você no que diz respeito a uma caminhada. Então, assim, normalmente, o paciente que ele faz, por exemplo, 30 minutos, na segunda semana ele consegue fazer 40, então é progressivo. Então, essa capacidade, esse ganho cardiovascular, ele vai tendo, é progressivo a cada semana. Então, vai tendo esse ganho a cada semana. Então, aí o paciente, ele vai se avaliar e ver como é que ele consegue ter esse gasto e, ao mesmo tempo, ele conseguir, a referência é essa, ele conseguir conversar ofegante. Aí significa que está dentro do parâmetro. Nem não falar e nem falar como eu estou falando aqui com você. Agora, a cirurgia bariátrica também, quando acaba, vai para a sua mão também, Marcela? Pós-bariátrica? Não, a bariátrica só se for a nível de, a parte respiratória e tal, mas a parte de restabelecimento de curvas e, nesse momento, não. Depois do bariátrico, o paciente vai fazer a reparadora e, da reparadora, ele vem para mim. E fazer toda essa parte de restabelecimento que eu falei anteriormente, né? A gente vai fazer a drenagem, vai fazer essa parte toda. Se tiver uma questão pulmonar, a gente vai usar o Respiron, que é uma ferramenta de pressão negativa e positiva que a gente utiliza muito com as bolinhas para o ganho da... Normalmente, Zé, quando o paciente faz uma abdominoplastia, o cirurgião, ele trata o que a gente chama de diástase. Diástase é quando esse músculo, o reto abdominal, esse músculo que fica abaixo do... Paralelo ao umbigo, assim, né? Reto abdominal, ele se afasta quando esse paciente engravida ou múltiplas gravidezes. Você tem um afastamento, que a gente chama de diástase. Aí o médico vai lá e costura, ele faz a aplicatura, ele junta os dois músculos paralelos, que estão afastados, ele junta e costura. Nesse momento, o paciente que está tendo aquela facilidade de respirar antes da cirurgia, que está tudo solto, tudo frouxo, na hora que o médico, ele prende aquilo ali, tem pacientes que relatam uma certa dificuldade de extensão, né? Na hora de fazer inspiração, expiração. Então, a gente também faz esse trabalho respiratório no pós-operatório do que se trata da diástase. Marcela, muito obrigado. Queria que você falasse da clínica, onde fica a clínica e o nome da clínica? Então, a clínica é a clínica Biosalute, lá a gente tem um serviço de saúde integrativa, então a gente tem a parte de medicina, nutrição, fisioterapia, toda a parte de reabilitação, a parte estética também. Então, fica na Rua das Angélicas, no número 293, telefone 98720 1520, na Pituba. Repita aí o telefone. 98720 1520. Eu agradeço a vocês aí, a todos. Camila é uma fofa, eu falei com vocês, que é uma simpatia. Camila é. Um beijo, eu que agradeço aí o convite. Valeu, Marcela Franco, fisioterapeuta. Brilhante, por sinal, viu? Nota mil aí. Um abração para ela.